A paz na escola é social, devemos sempre buscar o pessoal ser ver o próximo mais legal. Se você vai falar, você não vai mandar, que não vai dar o tempo para o avanço, mas não vai chegar. Existem várias formas de combater a violência, alguma das noções normas, mas simpatia e persistência. Só a paz é o caminho que não tem grandes barreiras, plantando uma semente colherámos bons frutos na América. Corrida envolvido, arrastar em união, deixar onde o mandou, preparar a mania, louco, ter uma área com a nação. Corrida envolvido, arrastar em união, deixar onde o mandou, preparar a mania, louco, ter uma área com a nação. Corrida envolvido, arrastar em união, deixar onde o mandou, preparar a mania, louco, ter uma área com a nação. Corrida envolvido, arrastar em união, deixar onde o mandou, preparar a mania, louco, ter uma área com a nação. Corrida envolvido, arrastar em união, deixar onde o mandou, preparar a mania, louco, ter uma área com a nação. O amor, sim, sim, sim O respeito, sim, sim, sim O amor, sim, sim, sim A paz, sim, sim, sim